Assentados da reforma agrária e agricultores familiares que não conseguiram pagar as parcelas do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, podem quitar as dívidas com desconto de 70%. Primeiro, é preciso ir ao banco em que foi feito o financiamento e verificar como está a dívida. Será permitido um boleto bancário já com desconto. O prazo para ir ao banco vai até 30 de dezembro. Pagando as parcelas atrasadas, é possível solicitar novas linhas de crédito rural e participar de políticas públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar.